Os ministros do interior da União Europeia reunidos em Bruxelas na segunda-feira não chegaram a acordo sobre a distribuição de cerca de 40 mil refugiados chegados à Grécia e à Itália. Esta reunião extraordinária tinha sido agendada para pôr fim ao impasse existente entre os Estados-membros relativo à distribuição equitativa dos refugiados nos próximos dois anos. Uma decisão deverá ser tomada até ao fim do ano. É claro, os Estados-membros devem cumprir as promessas feitas no Conselho Europeu do mês passado. Eu quero ser franco. Estou desiludido por isso não ter acontecido hoje, mas foi feito um grande avanço. A União Europeia decidiu agir após cerca de 800 migrantes terem morrido em abril quando a embarcação em que seguiam naufragou durante a travessia do Mediterrâneo, no mesmo dia em que decorreu a reunião extraordinária, cerca de 600 migrantes provenientes na maioria da África subsariana desembarcavam no porto de Augusta, na Sicília, depois de terem sido salvos pela marinha italiana.